Olha que coisa mais linda isso! E eu não poderia fazer diferente, né gente? Compartilhar com vocês essas coisas que eu espero tanto que aconteça e olha que coisa mais maravilhosa! Então pra quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedras Fulentas Já sejam todos muito bem-vindos! É o vídeo de hoje, Seduns! Então nós faremos o que? Faremos identificações dos Sedos que eu tenho aqui na minha coleção Então gente, dicas de cultivo, identificação e algumas curiosidades nós teremos durante esse vídeo que foi preparado pra vocês! Então deixa eu dar uma mostradinha, a mostrada eu, né? Uma mostradinha aqui pra vocês como elas estão lindas Estão aqui no novo espaço, porém o espaço não está pronto ainda A gente vai fazendo aqui na medida do possível, né? E agora é só aguardar o tempo dos pedreiros que tudo dará certo! Eu creio! Olha que coisa mais linda! Então, bora lá pro nosso vídeo de hoje! Seduns, um gênero maravilhoso! Gente, não tem jeito! O sol aqui, graças a Deus, está exuberante! E não tinha como ser diferente! Então eu queria mostrar pra vocês qual é a incidência de sol aqui no meu espaço, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês! E o quanto ele incide quando está nos dias ensolarado, mesmo com a cobertura, né? Eu vou só virar aqui pra vocês a câmera pra vocês terem uma noção do que eu estou falando Que não dá pra virar! Dá pra virar! Então esse aqui é o meu teto de vidro! E aqui sou eu, Rose Moraes, do canal Rosa de Pedra e Suculentas, fritando, né? Mais feliz! Então, gente, é exatamente isso que eu queria falar pra vocês, né? O espaço está praticamente pronto, ainda tem muita coisa pra se organizar aqui Mas está indo, né? Está indo! Então falta acabamento, faltam alguns detalhezinhos que já estão sendo providenciados E quando tiver tudo lindo, maravilhoso, da forma que vocês merecem Eu farei um vídeo só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então deixa eu virar a câmera aqui E antes que eu perca esse momento Então eu deixei aqui porque já está indo embora Olha a floração desse cacto, gente! Olha que coisa mais maravilhosa do mundo! Então a nossa mesa hoje, ela está com algumas protagonistas, né? E, ou melhor, algumas figurantes Essa daqui é uma híbrida de mandala E os nossos cactos florindo Olha isso, que coisa mais maravilhosa Ontem estavam duas flores aqui, enorme, né? Então elas E um outro que não tem nada a ver com o assunto de hoje Mas eu resolvi mostrar porque eu achei simplesmente magnífico Sabe aquelas plantas que você vê na internet e fala assim Ah, não é verdade, né? Olha isso aqui, gente Esse é o Eônio Globim Ou Globã, né? Olha que coisa mais perfeitinha, gente Elas vão se fechando Igual a Grinóvia, né, Áurea? Quando ela está bem estressada Ela vai se fechando Então fica aquelas rosetinhas maravilhosamente lindas Então esse é o Eônio Globim Ou Globã, pra quem não conhece Gente, assunto do dia Como cultivá-los Identificá-los E algumas curiosidades Então, antes de começar o vídeo Vamos lá Deixa eu fazer o meu agradecimento, né? A todos vocês Meus parceiros Companheiros de canal Amigos do canal Clientes, né? Então fica aqui a minha gratidão Meu muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E vocês são essenciais na minha vida Tá, gente? Um dia a gente conversará melhor E eu exporei coisas que ainda não dá pra falar Muita coisa boa Mas no momento certo eu falarei sim Ah, e detalhe Já estou separando as plantinhas pro nosso sorteio, tá? Então nós já somos mais de 30 mil inscritos E como prometido Teremos um sorteio aí Em gratidão A companhia de vocês Então bora lá pro vídeo Gente, assim Sedum é uma planta Que eu considero Ela é o coringa de um arranjo Ela é um Um coringa na decoração Na nossa coleção Por quê? Ela tem essa condição de nos dar Colorações, assim Impecáveis, né? Aqui tem algumas que perderam essa coloração Durante os dias de menos sol, né? Eu estou fritando aqui Mas dá pra vocês terem uma noção De como elas ficam, né? Quando estressadas devidamente Até uma escrita perguntou sobre o estresse, né? Pra eu falar um pouquinho mais de estresse Então o estresse de uma suculenta É quando ela toma a quantidade de sol necessária Pra espécie dela É quando a rega é feita somente No momento certo, né? Sem encharcamento, né? Então, e o frio também Que é muito benéfico pro estresse da planta Então como que elas respondem ao estresse? Com uma coloração linda, maravilhosa Que aflora pra proteger as folhas, né? Então quem tem essa condição Fica avermelhada, alaranjada, amarela Então essa é uma pigmentação Que vem pra ajudar A não queimar a suculenta A proteger a suculenta Por isso que elas ficam maravilhosas E existe também o estresse negativo Que é aquele que quando a planta Está com algum nematóide Ou está com muita coxonilha Então ela está sofrendo ali Um estresse Mas não é um estresse benéfico É um negativo que a gente fala Então é essa a condição do estresse E pra quem tem dúvida Tem vídeo aqui no canal Lá na playlist Primeiros passos e também cuidados Falando sobre estresse Tem vários vídeos que falam sobre isso E bora identificar essas plantas Gente, então hoje a bancada Será identificada Será uma identificação feita Para, né? Voltada aos seduns E antes de começar a identificação Vou mandar um beijo enorme Pra minha amiga Rita Clava Que eu tive o prazer Em entregar pessoalmente As suculentas dela No final de semana Uma querida, uma querida Rita, meu, muito obrigada Meu amor Por ser, né? Parceira minha Não só do canal Agora Acredito que a gente tenha Um vínculo maior E que Deus abençoe você muito Nessa sua nova jornada, tá? Vou te visitar, meu amor Em breve E é isso, gente Deus criando aí As oportunidades pra gente Vamos começar com o primeiro sedum? Então, o primeiro de todos Que precisa de mais de 6 horas De sol por dia Ele aqui tá numa latinha Muito linda Que a Ludinha Veloso me fez Me deu E esse daqui é o sedum obesum, gente Esse daqui tem uma necessidade Assim, muito grande De sol Porque senão ele estiola E aqui não é o formato que eu gosto Eu gosto dele mais compactado Mas não tá estiolado Tá nascendo ali várias folhas Várias bifurcações, né? Então, galhinhos Então, tá bonito Se eu ver que tá estiolando A gente vem aqui Corta aqui Faz uma nova muda E deixa sair ali Novos brotinhos Com as torções Que a gente fez aqui nele Há um tempo atrás Então, sedum obesum É a nossa primeira Primeira opção Mais de 6 horas de sol por dia Se possível Muito mais que isso Né? Pra que ele fique bonito Saudável E colorido Aqui nós temos o sedum rubrotinto Deixa eu mostrar pra vocês Um aqui mais estressadinho Rubrotinto, gente A mesma coisa Eu diria que até mais de 8 horas de sol por dia Seria o suficiente É o suficiente Pra que ele se estresse Gente, eu tô falando aqui Das minhas experiências, tá? Do meu cultivo Então, quando a planta chega na sua casa O ideal é você fazer O ideal não A necessidade É você fazer A adaptação dessa planta Pra que você não a perca E depois eu vou mostrar pra vocês O que eu consegui fazer Com os ovíferos que eu trouxe Pra colocar no catálogo Queimei todos Isso com a minha experiência, né? Mas queimei Porque eu acreditei Que estavam Já num processo de adaptação Como o fornecedor me falou E não estavam Então é isso, gente Então aqui nós temos Rubrotinto Sedum obeso Aqui é o sedum oro variegata Quando o sedum é muito miudinho E tem caules pequenos O que a gente tem que fazer Pra que ele não queime? Coloca um amontoado Num pote menor E deixa todos eles juntinhos Eles vão se protegendo E você não perde a espécie A espécie Geralmente Nesses bem pequenininhos Onde os caules são menores Então coloca numa amontoadinha Que vai dar super certo Então o sedum oro variegata E o sedum oro normal Sem ser variegata Ele fica totalmente verde Esse daqui é um lindo demais Eu já fiz muitas mudas dele Esse daqui é o sedum blue carpet E realmente, gente Ele é azulado E dá essa flor maravilhosa Olha que coisa mais linda Aqui, sedum voodoo No começo eu tinha uma dificuldade enorme Pra poder cultivar essa planta E aí mesmo sistema Comecei a plantá-los em potinhos Seis, três, quatro mudinhas E aí eles se protegiam no caulezinho Fazia adaptação E aí sim ficava ali Olha Marrom Voltado pro bordô Um vermelho diferente E aí eles conseguem resistir por isso Porque fortaleceu o caulezinho Então quando bate o sol direto Não queima já Porque tá adaptado Esse daqui é o sedum Adolf golden glow Maravilhosa Essa planta é maravilhosa Olha o estresse dela, gente Fácil cultivo Tolera chuva É uma das que ficaram na chuva aqui em casa Por mais tempo E eu tive um resultado muito bacana Não tive problema nenhum com ele Referente a isso Então sedum golden glow Eu já vou identificar todos Que tem mais ou menos Essa característica Porque as pessoas Têm muitas dificuldades De identificá-los E esse daqui É o Adolf firestore É um sedum também Olha que lindo Então ele tem o que? Essa folha Mais concava Mais curvada E mais pontuda Mais comprida O golden glow Ele já é mais gordinho Mais cheinho E não tão longa a folha Esse fica mais alaranjado E o outro mais um amarelo Para o verde Um verde amarelado E esse daqui Que também é muito confundido Com firestore Só para vocês verem Eles pertinho aqui É o nus balmeriano Olha que lindo Então sedum Nus balmeriano Maravilhoso, né? Outro que é muito lindinho Esse daqui Eu não coloquei para venda Não tenho ele para venda ainda Esse daqui É o dasifilo Menor Ou menor E esse daqui Sedum Dasifilo Major Ambos lindíssimos Deixa eu colocar aqui De Do alto Para vocês verem Esse daqui É um outro lindo Também Fica muito Rosado Quando é o sol Pleníssimo Gente Sedum Por mais que eles Estejam em dormência Agora É uma característica Deles Sol pleno Por mais que estejam Em dormência Então Há necessidade De sol pleno Então esse daqui É o sedum Rubro tinto Ou melhor Esse aqui é o sedum Aurora Que é o variegata Do rubro tinto Aqui Um lindíssimo Tenho pouquíssimas mudas Dele aqui Estou tentando fazer Já falei para vocês Mas é demoradinho Agora que está começando A estressar Esse é o penharu Sedum É o cre Num sedum Desculpa Gente É um gênero Onde foi formado Através de duas Dois gêneros Como a graptoveria O grapto sedum Então é a junção De dois gêneros O cruzamento De dois gêneros Que formou O crem Num sedum Pen Arhu Lindíssimo Aqui o sedum Craide Que é muito 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 Confundido Com a pedra da lua Porém Ele é mais Comprido Mais alongado As folhas E tem esse tom Rosado Que é maravilhoso Muito lindo Então sedum Craide Gente Mais de seis horas De sol Por dia Assim No mínimo Tá Então se você Tem essa condição Faça Vale super a pena Esse aqui É o sedum Lineare Varegata Olha como esse sedum Está compactado Gente Que coisa mais maravilhosa Por quê? Porque ele toma Muito sol E todos os sedums Que tem Essas Partezinhas Assim Olha Ele enche De raiz Aqui embaixo Gente Porque são Plantas Rasteiras Né? Então Aquelas Que fazem Forração Fica maravilhoso No arranjo Quando você Ao invés de colocar Pedrinhas Você coloca Você coloca Os sedums Que fazem Essa cobertura Como se fosse Um tapete E olha que coisa Mais maravilhosa Que é isso Esse daqui É o sedum Tricolor Varegata Esse não Está tão Estressado Ou melhor Ele não está Estressado Porque essa planta Estressada É a coisa mais Linda do mundo Ele é Muito rosa Aqui nós Temos Deixa eu ver Quem que é esse O clavatum Também É um Crenocedum Clavatum Olha que coisa Mais linda De viver Gente Agora eu estou Em dúvida Se ele é um sedum Ou se ele é um Crenocedum Mas eu coloco Para vocês No final do vídeo Deu branco Aqui Branco Amarelo Azul Rosa Deu tudo aqui Gente Aqui é um Crenocedum Little Jim Então todos Os gêneros Mesmo sendo Cruzamento A gente está Identificando aqui Que tem também Essa genética Do sedum Sempre gente Quando a gente Identifica Por exemplo Uma Vai identificar Um sedum Na maioria Das vezes A floração Do sedum Ela é entre Branca E amarela Então aqui No Little Jim Só para vocês Terem essa noção Olha É um Crenocedum A mistura De uma Creméria Com sedum Mas a floração Aqui Totalmente Amarela E aqui O queridinho De todos Meu campeão De vendas Sedum Pompom Não está Estressado Agora Vocês estão Vendo que já Está cheio De folhinhas Ali Essas folhinhas Vão secando Para dar Origem Alcaule Ali Tá gente Então quando Ele vai Ele vai Cheio De folhas E como Eu falei Para vocês As Flores Do sedum São flores Amarelas Aqui É o Estale Não está Não está Tão Estressado Por falta De sol Ele estava Num lugar Que não Estava Não pegava Tanta incidência De sol Mas é um Sedum Muito lindinho Olha que graça Parece feijão Feijãozinho Feijões Cedum Estale Aqui É o clavato Olha que coisa Mais linda Maravilhoso Né gente Eu acho Que eu fiz Uma confusão Aqui Deixa eu Corrigir Aqui Esse É o sedum Clavato Maravilhoso Quando estressado Fica Muito Compactado E pinta Essas Pontinhas De folha Esse Daqui É o Pen Arru Eu acho Que não Errei Né Aqui Lindíssimo E Esse Daqui Que me Deu Shangri-la Gente Perdão Esse Daqui É o sedum Shangri-la Corrigindo Aqui Tá Olha que coisa Mais linda Maravilhoso Então Falha Nossa Aqui Se tá sem plaquinha Eu acabei tirando É o Shangri-la Logo Logo Tá estressadinho Vocês vão adorar Aqui Sedum Rintone Esse Fofurento Aqui Pensa num sedum Lindo 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 Piloso Piloso É aquela planta Que tem os pelinhos Né Fica com esses pelinhos As plantas Que tem pelos Que são pilosas O ideal É que elas Não fiquem Molhadas 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 Por cima Se tá com sol Tá secando Bonitinho Não tem problema Agora Quando está num período Que não tem tanto sol O ideal É você protegê-lo Deixa eu ver Quem mais Que a gente tem aqui Então aqui O clavato Um lindo Maravilhoso Que eu dei uma engasgada Ali Né Muito lindo Sedum Angelina Pensa numa planta Maravilhosa Gente Olha essas flores Deixa eu colocar aqui Pra eu focar aqui Pra vocês Sem tremer Olha Sedum Angelina Então é amarelo Pro rosado Pro laranja E a floração Totalmente amarela Aqui É o sedum Crepúsculo Lindo 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 Pensa num sedum Maravilhoso Então o que que a gente Pode notar Os sedums Eles ficam Ou eles formam Arvoretas Ou eles fazem Rosetas Ou eles são rasteiros E também pendentes Então é um gênero Muito rico Né Se consegue aí Ter várias Situações No mesmo No mesmo gênero Esse daqui É o O crepúsculo Muito lindo Coloração Entre laranja E um lilás No centro Que é perfeito Solta muita Brotação lateral Esse daqui É um Que faz Arvoreta É o sedum Palmeire Olha que lindo Muito generoso Olha quantas mudas Ele tá soltando ali E tem uma floração Lindíssima Muito linda Então sedum Palmeire Ou palmeire Aqui Eu tenho Sedum Dasifilo É Pacifilo Olha que coisa Mais maravilhosa Então sedum Pacifilo Esse daqui No mínimo No mínimo Oito horas De sol Por dia Não vale derrubar E gente Vocês perceberam Que tem muitos aqui Que são em potes Pequenos Eu gosto de deixar Porque eles Estressam mais Quanto menos Substrato molhado Maior o estresse Da planta Então ela faz O que? Uma grande Armazenamento De água Para que Em momentos Escassos Elas consigam Sugar Essa água Que estão Nas folhas Lá embaixo Então por isso Que as vezes Você olha A suculenta Tem um monte De folhinha seca Lá Ela tá passando Por um estresse Hídrico E ela acaba Tirando Essa reserva Das folhas Lá de baixo São as folhas Mais antigas Que já Fariam papel Óleo de secagem E aí Acabaria Secando Então ela já Faz a absorção Dessa água Então por isso Que a suculenta As vezes Fora do substrato Dura muito tempo Por isso Ela tem essa condição Aqui É o risurto Tem também Tem também Há uma incidência Um cruzamento De gêneros Tá gente Então é um Graptopétum Com Sedum Então Graptosedum Bronze Deixa eu ver Quem mais Aqui Sedum É Que me deu branco Que é o Rabo de burro Olha que coisa Mais maravilhosa Que tá isso aqui Morganiano Gente Sedum Morganiano Que é conhecido Como rabinho de burro É um cedo pendente Também tem muita necessidade De sol E como é pendente A rega tem que ser Com maior frequência Porque as folhas São muitas folhas Pra poder alimentar ali Ou melhor Hidratar Então a planta Necessita de Rega com maior frequência Aqui Deixa eu mostrar O outro aqui É o cedo Um burrito Muita gente confunde Mas qual é a diferença O burrito Tem bolinhas Como se fossem bolinhas Muito compactadas Né Deixa eu mostrar aqui Pra vocês E esse aqui É como se fossem Pontinhas Né Não bolinhas Mas mais compridinhas Com formatinho De folha Alongadinha Deixa eu colocar Um perto do outro A coloração É muito parecida Os dois são Lindíssimos Então cedo um burrito E cedo um morganiano Que é rabo de burro Nesse vaso aqui Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Eu tenho um gênero De cedo Eu vou colocar aqui Que não vai dar pra pôr Não tem espaço Ali do outro lado Então esse É o versadense Variação Viladeoides Aí tem esse daqui Olhem bem Pra vocês entenderem Né Como ele é Muito rosado Quando estressado E depois a gente Tem o Chantalense Chantalense Que é o versadense Variação Chantalense Quando ele Dá flor Gente O ideal é que vocês Peguem essas folhinhas Aqui ó Que já deu flor Retirem E coloquem Lá embaixo Ó Que eles brotam Que é uma belezinha Depois corta Esse caulezinho Aqui ó Pode tirá-lo Daqui Aqui mesma coisa Você pode tirar Então Deu floração Já floriu Eu adoro flor Eu sempre deixo Aí eu venho Tiro as folhinhas Coloco lá embaixo Pra que esse vasinho Encha Como encheu Esse daqui E uma outra Uma outra Pergunta De inscrito Eu vou deixar aqui Respondido pra vocês Pediu pra que eu mostrasse A minha querência Né Pra ela entender Se ela comprou Realmente A querência Ou não Essa daqui Que é essa parte Mais rosada É uma querência Mas ela tá Totalmente estressada Que você não consegue Nem diferenciar Uma da outra Aqui Né E aqui Deixa eu dar um boom Aqui pra vocês No meu muro É uma querência Que não está Estressada Gente Tá vendo Tá um rosado Começando a rosar Agora Né Mas tá Sem Estresse Então essa é a querência É uma arvorezinha Aqui é o cedo O Aira Está sem coloração Praticamente A gente não conseguiu Estressá-lo ainda Tô trazendo Aos poucos As plantas Aqui pra cima A gente tá tentando Organizar o espaço Pra poder Otimizar Pra caber mais planta Esse aqui Acho que eu já falei Ou não Que eu acho maravilhoso Esse aqui é o cedo Mystery A gente fala Né Mas é cedo Mediterrâneo Mystery E olha Essa formação Gente Se não é Simplesmente Divina Maravilhosa Linda demais Né E eu acho Que É isso Eu acho Que é isso Brinco de princesa Vou mostrar pra vocês Lá Também no muro Também é um cedo Né Cedo Brinco de princesa Nome popular E agora eu vou falar Pra vocês O nome científico Dele É Rens Lu Anum Rens Leianus Leianum Difícil Né Então Brinco de princesa Também é um cedo E acho Que agora Eu terminei A identificação Deixa eu mostrar Pra vocês Como está A luela Cacto Eu já mostrei Aqui é uma Híbrida de mandala Essa daqui É a minha Virgínia Linda Que o Luiz Lá da Orquídea negra Me deu Luiz e o Wilson Beijão pra vocês Luiz Saudade Saudade De comprar E olha Que lindo Que está As minhas Crassulas Ali Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que seja De algum valor Pra vocês Que tenha Alguma utilidade Que é isso O intuito Aqui E se vocês Tiverem dúvidas Deixem nos comentários Que eu respondo Pra vocês Assim que possível Aqui está tendo Muita mudança Estou tentando Ajustar um monte De coisas Mas quando tem Um tempinho Eu acabo Respondendo sim E deixa eu mostrar O que eu fiz Com a Pedra da Lua Pra vocês Verem Que queima sim Por mais resistente Que elas sejam Se não estão Adaptadas Vou ver se vocês Conseguem ver Aqui As plantas Acabam queimando Gente Agora sim Ah não Mais uma aqui Rapidinho Esse daqui É o Sedum Deixa eu ver Varegata Maquinói Varegata Muito lindo Também Tem a Maquinói Versão verde Sem estar Varegatado Que eu tenho Mas está numa Cunha grande Que eu não consegui Trazer aqui Pra cima ainda Então fica Pra uma próxima Oportunidade Gente Vocês conheceram Parte Dos meus sedums Dos sedums Aqui da minha coleção Tem mais Mas o que eu consegui Reunir hoje Foram esses Grande beijo A todos Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo Sip Vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto